Trechos do livro Mãos, de Sara Valle. Um corpo que dói é um corpo estrangeiro, que precisa de tradução no mundo das pessoas que não sentem dor. O corpo que dói reserva uma parte de suas energias apenas para se erguer, manter-se indiferente. A dor física é uma experiência do absurdo. Quando nenhum analgésico funciona, o corpo que dói se depara com uma força irredutível, desproporcional. Quando a dor está fora de controle, é pela força do absurdo que o corpo segue se empenhando.